sejam muito bem vindo ao canal Douglas e PJ informática e hoje eu te ensino como colocar essa logo aqui no seu vídeo abrir um vídeo aqui de exemplo para você ver como é que funciona eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar o philippe smith e witty tiki wiki mas aí já ajuda vocês também que estão aí no seu canal no youtube e querem colocar essa logo aqui ó silêncio aqui ó tá vendo essa logo aqui ó passa o mouse em cima ó essa logo que vai ficar estática que você pode configurar lá no youtube aqui pra aparecer o vídeo completo você vem aqui ó suponso que você está em painel você está logado no seu canal no youtube e você vem aqui em canal vem a opção é brand em brand você escolhe se você quer que apareça no final no início ou vídeo completo eu marquei vídeo completo e o que acontece você tem alguns padrões de envio aqui ó eu vou remover certo e vou adicionar a marca d'água ele fala que a imagem tem que ter no mínimo 1 mega e tem que ser png ou gif gif eu não sabia que funcionava é uma boa coisa tentar depois ver se ela fica mudando né mas png todo mundo sabe que esse tipo de fundo aqui ó a imagem que eu uso da minha é essa aqui ó cadê aqui ó esse fundo dela que ele é transparente vamos abrir aqui com o youtube aqui ou no facebook quando eu abri no photoshop vai pedir para comprar né maravilha deixa eu ver aqui tem direita de comprar um photoshop se tiver aí uma grana quiser mandar um photoshop pra mim eu agradeço em você que tá vendo esse vídeo em vamos ver aqui os 64 bits a medeção que vai abrir tá ok ele é png png a imagem assim ó sem fundo suponhamos que você quer pegar também um inscreva-se e coloca lá você vai colocar para inscreva-se e lance png o que acontece é uma imagem png ela vai aparecer dessa seguinte maneira essa aqui não é png ela não tá com fundo vazada tem que ser um fundo transparente tipo vamos ver aqui você vai aparecer algum com um fundo transparente essa aqui tá com um transparente tá vendo ela tá com esses quadradinho aqui ó consegue ver vamos ver se isso aqui tá png ó tá vendo que tá png se tivesse um photoshop que tivesse funcionando aqui eu abri para vocês vocês iam ver que esse fundo aqui ele tá totalmente transparente a mesma coisa essa imagem que eu criei aqui ó do youtube ela tá com fundo transparente certo talvez consegui resolver essa questão do photoshop só um minuto voltando aqui agora finalmente conseguimos dinheiro aqui com o felipe smith ele recebeu os adsense dele e a gente comprou o photoshop beleza vou pegar minha logo aqui e voltando beleza peguei minha logo aqui joguei no photoshop photoshop c6 e logo não tá abrindo peraí vamos aqui novo então vamos jogar mais direto dentro desse que vai sim caramba tem uma coisa algo de errado não está certo vamos abrir de novo aqui só tem como abrir direto aqui é bom que eu tô tendo as mesmas dois de cabeça que vocês vão ter em casa ainda então vamos ver aí garoto beleza notem que o fundo tá vazado o que que eu vou fazer agora para substituir vou vir aqui ó vou apagar esse dpj aqui vou reescrevê-lo agora tem essa função aqui ó ó se liga e opa dpj a maiúscula colocar maiúscula quanto maior de colocar esse aqui melhor dpj tem maiúscula bem grande pode direcionar aqui pode pode apagar o inscreva-se também escrever maior eu esqueci o objetivo mas primeiro vamos trabalhar nessa aqui ó vamos colocar que tá em 300 vamos colocar sei lá 500 erra é maior a gente pode dar forma também para esse aqui vamos colocar ele inclinado por exemplo aqui ó um arco caramba vai ficar muito grande vamos diminuir um pouco aqui colocar 300 de novo olha que legal é uma das formas que pode colocar só que não tá tão aproveitando então vamos aumentar um pouco mais vamos colocar aqui posso ir apertando com a setinha para cima ó olha que legal e aí eu escolhi uma cor cor do canal vou colocar aqui azul agora vou selecionar cor não tá selecionando vamos lá azul garoto aí ó e escreva se a gente vai apagar também aqui já tá resolvido já e se inscreva se a gente vai apagar ele e vamos escrever de novo e aí e e tá calma nessa hora aqui aqui apaga vamos apagar esse inscreva-se e vamos escrever de novo porque a gente tá fazendo do zero de novo e agora a gente vai colocar uma borda nele entendeu para ele dar mais destaque e aí vamos escrever aqui inscreva-se de novo e inscreva-se tá escrito certo ali Felipe Smith vamos colocar ele todo maiúsculo que é o objetivo quanto maior a gente poder colocar melhor entendeu para pessoa ver e vamos colocar aqui inscreva-se ah não a frase toda maiúsculo maiúsculo perfeito e vamos colocar em texto aqui ó vamos escrever os dois e aí já você vai entender porque que eu tô escrevendo os dois e você vem pra cá ó aqui eu posso direcionar o tamanho também né posso aumentar diminuir no caso eu vou diminuir aqui tá muito grande o inscreva-se a gente pode colocar ele de vermelho entendeu para dar um destaque a mais o tamanho tá bom aqui ó ó vamos fazer o que vamos aumentar aqui e agora que vem o pulo do gato Felipe porque como você pode ver aqui na logo antiga ela não tinha borda o aqui ó o nosso eu já removi ele mas quando você ia ver um vídeo aqui no canto aqui não mostrava sem borda o que a gente vai fazer vai colocar bordas agora que vai dar o destaque aqui a gente vai colocar vermelho esse texto vamos ver aqui editar o texto e vamos colocar aqui vermelho ó vermelhão bem chamativo mesmo descreva-se e o dpj a gente coloca assim ó você pode direcionar do jeito que você achar melhor aqui ó entendeu vamos ver aqui aqui texto eu quero dar uma mexida nele aqui no tamanho cadê não é isso que eu quero cadê aqui dpj sai meu filho não aplicar não aplicar aqui dpj eu quero fazer o que eu quero dar uma direcionada nele aqui para ele ocupar mais espaço tá vendo que ele tá meio pequeno vou esticar ele aqui ó aumentar aqui tá vendo a vantagem você pode trabalhar toda a sua logo aqui ó ó só que ele tá pegando um pedaço ali então ficou muito grande vamos diminuir um pouquinho e direciona aqui ó ó legal e agora a gente vai trabalhar com o sistema de borda o sistema de borda é o seguinte a gente já sabe que tá aqui né então vamos aqui em propriedades peraí marca aqui né vamos em propriedades opções de mesclagem e vamos aqui em traçado traçado eu vou colocar um traçado branco nele ele vai dar aquela aquele desenho entendeu branco em volta ó tá vendo como a gente vai imaginar esse fundo sendo preto entendeu tá vendo aqui ó o destaque vai dar porque esse é o fundo da camada tá vendo pelos parentes que ela vai ficar em png isso vai ficar preto entendeu vamos fazer um teste que vê como é que fica aqui tá legal e agora a gente vai no inscreva-se e faz a mesma coisa opções de mesclagem colocamos aqui traçado eu marco a opção aqui branco se eu quiser só posso marcar também preto aí você escolhe aí o que tiver mais agradável seu canal você coloca pra mim tá bom assim ó o DPJ vai destacar bastante ó vamos direcionar pra gente conseguir ver se a gente consegue usar 100% da tela aqui ó ó perfeito ó trabalhamos aqui o DPJ também a gente pode dar uma melhorada nele aqui ó então que ele não vai comer um espaço ali a gente pode aumentar ele mais pra cá ainda ó ó ó ó ó tá vendo e vou dar um control menos aqui pra poder ver aqui ó que a gente pode esticar um pouquinho mais pra cima e aí a gente pode virar se quiser dar uma viradinha nele aqui ó dá pra virar também ó dá pra virar também ó essa possibilidade ó a gente pode descer um pouquinho mais aqui tá vendo ó a gente que o máximo que deu dê uma leve inclinada nele perfeito tá pronto minha agora vou em arquivo e você não pode esquecer de mudar aqui e colocar em png ó senão não vai funcionar né png vou colocar aqui inscreva-se inscreva-se 2017 e vamos dar um salvar e aqui eu não preciso marcar nenhuma opção dou ok tá pronto o nosso novo logotipo ó tá vendo e agora o que a gente vai fazer vai vir aqui é adicionar marca d'água selecionar um arquivo vou lá no meu google drive onde eu salvei nossa minha voz tá terrível gente desculpa aí é cadê meu google drive essas horas é complicado cadê você cadê você meu filho ai trabalho google drive só tem um atalho dele aqui só conseguiu ver o driver aí Felipe aqui é o driver é youtube vamos aqui 2017 né inscreva-se 2017 vamos colocar aqui miniatura pra ter certeza que é ele inscreva-se ó inscreva-se 2017 vem aqui salvar eu não verifiquei se ele tinha mais de um mega né ó mas já aceitou já ó salvar e agora o que que eu vou fazer eu quero que ele apareça no vídeo completo então atualizar olha que bacana que ficou isso cara deu outra cara pro canal e agora toda vez que a gente for ver um vídeo eu posso ver um vídeo o mesmo vídeo de novo que vocês viram no começo olha a diferença que deu cara olha lá tá vendo olha o destaque que deu DPJ e inscreva-se o inscreva-se ficou meio misturado a gente pode trabalhar a questão da cor tentar deixar a fonte um pouco maior ou mudar a fonte mas cara show de bola velho show de bola ficou muito diferente olha lá e ele vai aparecer durante o seu vídeo todo tá vendo passou em cima aqui e ele já te mostra o número de inscritas olha que destaque que dá então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês já agradeço por esse vídeo até aqui não se esqueça de se inscrever no canal e deixa aí um comentário aí como você faria a sua logo o que que você acharia interessante pra poder fazer beleza não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar um comentário a gente se vê na próxima valeu tchau tchau